Vamos lá, seja bem-vindos, senhores, a mais um 20 na aula do Turco, luz verde, estamos em Willow Springs, com o BMW 320 Turbo, fazendo essa primeira curva um pouquinho inclinada aqui à esquerda, bem por fora, nossa, tem pedaço de carro voando ali na frente, ó. O carro com o turbo compressor é quando o turbo entra, meu amigo, tem que tomar cuidado. Vamos lá, cuidado na hora de tracionar também. Calminha, calminha, essa parte é bem travada aqui, depois a parte final da pista é bem de pé embaixo. Calma, calma, ui, não bati em ninguém, hein. Nossa senhora, muito bom. Lado a lado, vai doer, cara. Deixa aí. Uh, meu Deus. Vai me passar, vai me passar, passou. Não teve jeito. Eu fico sem noção onde que o carro tá, cara, o outro, o competidor aí. Uh. Vamos lá, vamos tentar recuperar. Primeira parte que é de média velocidade. A gente tem que tomar cuidado. Pra não tirar o amiguinho da corrida. Saco. Perdi três posições. Difícil. Ui. Calma, querido. Recuperei duas. A gente vai passar aquele carrinho vermelho ali na frente, acho que é um Porsche. Calma, 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 calma. Dá uma reduzidinha. Tem o tempo certo aqui de dar pé embaixo. Fui um pouco conservador demais. Não deu tanta vantagem assim, mas tamo lá, tamo na briga. De novo nas primeiras partes aqui. Nessa terceira volta. Fica. Isso, isso, isso. Chegamos de novo. É um Porsche. Calma. Cuidado com essa parte aqui que carro tende a distracionar bonito. Você vai lá pra barreira... Não é barreira de pneus, mas essa barreira alaranjada aí. Ui. Caguei totalmente. Nossa senhora. O trabalho aqui no volante é intenso. Tá. Querida, pra acelerar, meu amigo. Na parte de alta aqui você vai querer tirar o pé? Uh, errei. Errei bonito. Errei Rouge. Ah, não, 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 não. Nossa senhora. Uh. Vamos pra quarta volta. Vamos pra quarta volta. Minha. Ui. Cuidado de novo com a tração aqui. O que você acha que vai dar é que o carro te trai. Você vai lá no guardrail. Ai. Errei. Tirei cara da corrida. Nossa, que tragédia. O que é isso? Vai passar esses dois, mas é a última volta agora. Ó, que bem. Tenta pegar o vácuo. Sem vácuo. Ó, que legal a ultrapassagem. Ó, que legal a ultrapassagem. Tinho. O que disso? Muito legal a inteligência artificial. Eu falei que o carro te trai. Ah, tomar no cu Caramba, mas tem uma escoteada ali Que é bizarra Nossa senhora Fui caindo pelas tabelas Ui, passei Valeu pelo final Caramba É isso aí senhores, espero que tenham se divertido Nada demais aqui Só uma brincadeirinha rápida com esses carrinhos Muito legal em Willow Springs International Raceway Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Falou pessoal, tchau tchau